Ontem, dia 19 de junho, o Brasil foi às ruas. Segundo os organizadores, o nosso canal participou de uma certa forma da organização porque hospedou, num vídeo fechado, a Assembleia Popular das Organizações Sociais que organizaram e escolheram o dia 19 de junho para o evento maravilhoso de ontem. Então, segundo organizadores e organizadoras, o Brasil ontem foi às ruas com mais de 420, 430 cidades. Vamos lembrar aqui, gente, no dia 29 de maio, foram pouco mais de 200 cidades. Na de ontem, dia 19 de junho, dobramos o número de cidades e dobramos o número de participantes. E tem outro detalhe que a doutora Silvana falou agora há pouco aqui no canal. Houve também a ida às ruas de pessoas diferentes do primeiro momento, que foi dia 29 de maio. E isso mostra, de forma muito clara e concreta, que esse movimento está num crescente espetacular. E coincidiu, infelizmente, com a chegada do Brasil a meio milhão de mortos oficial. Meio milhão de mortos. E isso deu gana, deu força para o povo brasileiro ir para as ruas no dia de ontem e colocar mais de um milhão de pessoas em mais de 420 cidades do Brasil e várias cidades da Europa e da América do Norte. O próximo encontro do povo com as ruas já vai ser marcado nesses próximos dias. E na hora que for marcado, nós vamos aqui no canal TV Resistência Contemporânea divulgar. Divulgar e, com a tua ajuda, impulsionar, mobilizar o nosso povo para a gente colocar o dobro. Se ontem nós colocamos um milhão de brasileiros e brasileiras na rua contra esse criminoso genocida miliciano que hoje, infelizmente, ainda está aí, vamos dobrar, vamos colocar dois ou mais milhões de brasileiros e brasileiras em mais de mil cidades no próximo encontro. É possível sim. Ontem nosso canal ficou 9 horas e 13 segundos, 9 horas e 13 segundos, no ar, direto, mostrando, com o apoio do Mídia Ninja, nós temos que fazer justiça aqui. É claro que tivemos os nossos repórteres, a Elisabeth Pereira em Salvador, a galera do Vila em Rodrigues no Goiás, Goiânia e várias cidades do Goiás, mas nós tivemos para transmitir São Paulo, o Rio, Belo Horizonte, nós usamos, numa boa, a imagem do Mídia Ninja, que é uma mídia importantíssima nessa luta contra o fascista que está aí no governo. Então, passando aqui para falar isso para vocês, ontem o Brasil foi para as ruas, o encontro do povo brasileiro com as ruas. Dia 29 de maio, meio milhão, ontem um milhão e no próximo, 2, 3 milhões de brasileiros e brasileiras em mais e mais e mais cidades. Mobilize, ajude, participe, compartilhe, nós precisamos dessa força, o Brasil precisa urgentemente ficar livre desse presidente que está aí. Urgentemente, urgentemente. Se inscreva no canal, se inscreva, ajude a gente. Estamos chegando a 116 mil inscritas e inscritos. Ajude a gente, apresente o canal, mande o link, precisamos do teu apoio. Precisamos do teu apoio também como membro, como membro. O valor básico é R$2,99, não dá para comprar uma cerveja. Ajuda a gente. Dê um gostei nos vídeos, participe das lives. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo.